Olá, hoje nós estamos no programa pontuando e, mais uma vez, pontuando de saúde mental, que esse banner que está entrando aqui agora, você está vendo esses três rostinhos jovens aqui, alegres e felizes, porque hoje nós vamos falar de uma coisa muito bacana, a gente já teve um bate-papo longe aqui, nós já tricotamos aqui bastante, já falamos da nossa vida, falamos até da vida de vocês. Por quê? Porque nós falamos, hoje nós vamos falar de foco, foco. Bom, eu vou falar de foco, de uma leitura bastante usual, muito conhecida, o autor Daniel Goleman, de acordo com a minha capacidade de penetração. Eu vou falar no nosso dia a dia, eu vou falar do cotidiano, vou falar das pessoas comuns como eu sou. Mas a Sandra e a Sônia vão falar dentro das competências dela. A Sandra vai puxar a coisa mais para o lado da tomada de posição, da mentoria, da psicologia e a Sônia vai falar mais para o lado da gestão no trabalho. Eu vou evitar falar de liderança, trabalho, essas coisas, porque realmente não é a minha praia. E também não vou tentar entrar em lado psicológico, porque eu também não tenho essa competência. Mas o que eu vou falar ali é muito do que eu sinto, do que eu percebo em mim mesmo. Como eu também sou professor, além de outras profissões que eu dou umas caneladas, eu percebo que as pessoas precisam muito de... As pessoas são muito soterradas por uma série de coisas que acontecem na vida, até pelas fofocas. Até a fofoca atrapalha a gente. A fofoca não deixa de ser uma espécie de fake news, né? Uma coisa que transita de um lugar ao outro que não é necessariamente verdade ou que, em sendo verdade, está no lugar errado. E ela chega num momento em que você, às vezes, não precisa dela para fazer coisa alguma. Quer dizer, você está tomando consciência de uma série de coisas que não fazem diferença na sua vida, na sua família, no seu trabalho, para você mesmo, em vez de cuidar de coisas mais importantes. Bom, então, boa tarde. Nós estamos numa tarde, uma tarde bonita, uma tarde de outono, né? Aqui está a Sandra e a Sônia. Tudo bom, meninas? Como vocês estão? Graças a Deus, tudo bem, José Roberto. Obrigada mais uma vez pelo convite. Está boa, Sônia? Tudo jóia? Sônia, você está sem som. É. Estou ouvindo? Vamos colocar som. Aqui, então, é em tempo aqui. Agradeço também a parceria, obrigada, tá? Boa tarde a todos aí. Boa tarde a todos. Então, gente, eu vou começar a ler, para a gente não ser muito extensivo, eu vou começar a ler um texto, um artigo que eu fiz e vou tecer no comentário, vou tentar não ser excessivo para que você possa ganhar alguma coisa com esse programa com relação à questão do foco. Bom, olha bem, o foco que eu vou falar aqui está baseado nos estudos de Daniel Goldman, mas não apenas ele, tá, gente? Tem outros autores aqui que eu vou evitar citar, porque senão gasta muito o nosso tempo. A primeira coisa que eu vou falar é da atenção. Uma das coisas mais fundamentais para se chegar ao sucesso em algum projeto na vida, seja no trabalho, seja na vida pessoal, nas relações sociais ou sentimentais, é ter atenção. Outro dia, uma grande amiga minha, Vanessa Bittar, falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela disse para mim o seguinte, aquilo que você só me vê na rua se você me conhecer. O que significa isso? Que eu já tomei conhecimento da sua pessoa, então eu te localizo no meu campo de visão. Caso contrário, você passa como qualquer outro desconhecido. Quando você me vê na rua que você me conhece, você presta atenção em mim, você vê meu semblante, você vê minha roupa, você se interessa em me dar um adeus. Quer dizer, a atenção é quando a gente envolve os nossos olhares, os nossos sentidos para alguma coisa. mas nós vivemos bombardeado de informações. Todo instante, todo instante alguma coisa está gerando informações para nós. Eu falei da fofoca, as fake news, as histórias que não nos interessam, coisas que são de competência de outras pessoas que a gente não vai resolver. Tudo isso passa pela nossa cabeça. Isso nos distrai. Esse acesso de informações nos deixa com aquela estranha sensação de que a gente está meio perdido. Às vezes você fala assim, nossa, eu tinha que saber isso, nossa, eu tinha que ler esse livro, nossa, eu tinha que acompanhar aquela coisa. Às vezes não é verdade. À medida que o mundo evolui, cada vez mais nós estamos distraídos e desfocados. E com relação à questão do trabalho, à questão da gestão do trabalho que a Sandra vai falar, estar desfocado para quem vai trabalhar e tem que cumprir uma tarefa é muito complicado. Nós precisamos, então, desenvolver a capacidade de ter foco no que estamos fazendo para nos desenvolver e para ganhar com a informação, com o sem número de informações, algum tipo de conhecimento. É a tomada de posse pela mente da forma clara e vívida de um entre muitos objetos ou cadeias de pensamento simultaneamente possíveis. O que é isso? Isso aí, o William James deu uma definição na psicologia moderna de atenção. Eu vou reler. Atenção é a tomada de posse pela mente, de forma clara e vívida, de um entre os muitos objetos ou cadeias de pensamento simultaneamente possíveis. A definição dele é tão difícil de entender quanto a própria atenção desenvolver. O Daniel Goleman, escritor de renome internacional, ele é psicólogo e ele é jornalista de ciência. E ele dá um exemplo dos próprios jornalistas de ciência. Ele diz o seguinte, os jornalistas de ciência, onde ele trabalhava e nos outros lugares, eram os que primeiro entregavam as pautas para a publicação. E no local que os jornalistas de ciência trabalhavam, eram enormes salas com várias divisórias, com pessoas de setores diferentes, gritando, fazendo entrevista, com mídias ligadas, telefones, etc. Mas eles conseguiam manter o foco. Essa capacidade neural de mirar o foco em apenas um alvo, embora os ruídos, entre aspas, ruídos constantes, ruídos múltiplos, que chamavam a atenção daquelas pessoas, por que eles conseguiam, apesar dos ruídos, ter essa capacidade de chegar ao objetivo? É porque eles tinham uma coisa chamada atenção seletiva. Ele só não disse por que os jornalistas de ciência tinham mais atenção seletiva do que os outros. No livro dele a gente descobre. É claro que todos padecemos de distrações, e muitas nos dias atuais. Temos dificuldade de implementar foco naquilo que interessa em qualquer parte da vida, não apenas no quesito profissional. Por exemplo, às vezes você tem dificuldade de chegar em casa e ouvir a sua esposa, ou ouvir o seu marido, ou ouvir seus filhos. Também devia fazer parte do foco da sua vida. Quando você está com aquela pessoa, ouça aquela pessoa integralmente. Você está prestando um favor a ela, ela passa a ter uma existência. Essa atenção dá um foco em que você consegue rapidamente resolver um determinado problema, só porque você teve atenção. Então, manter a determinação e a atenção no que realmente interessa, para alcançar metas pessoais, não tem sido fácil nos dias atuais. Mas isso requer prática, conscientização, exercício. Importante é chegar ao ponto do destino procurado. E a atenção é a que molda a realidade da pessoa. A atenção é a que molda a realidade da pessoa. Falando em distrações, nós temos dois tipos de distrações, ou distratores. Os sensoriais e os emocionais. Os sensoriais, barulhos. Alguém faz um movimento, você olha. Alguém conta uma piada, todo mundo começa a rir, você muda o seu foco. Mas se você, por exemplo, presta atenção que você tem um dedo, ou se o seu dedo estiver doendo, ou se você estiver com um dente machucado, alguma coisa, aquilo ali te distrai toda hora. Esses são distratores sensoriais. Agora, os piores distratores são os distratores emocionais. Por exemplo, você tem que fazer um trabalho e estar preocupado com uma discussão que você teve. Você não foi bem, você falou que não devia, você ficou com alguma coisa atravessada, uma pessoa falou alguma coisa que você não gostou. Sua mulher falou uma coisa, seu marido falou uma coisa e você foi trabalhar, não teve tempo de resolver aquilo. Aí você vai ter que digitar lá um e-mail. De repente, você está em uma sala cheia e alguém fala o seu nome. Falar o seu nome é uma isca emocional muito interessante. Aliás, dizem que quando você vai conversar com uma pessoa e quer que ela preste atenção em você, diga sempre o nome dela, ela se sente identificada, ela se sente até agradecida, porque ela está sendo reconhecida. Não erre o nome dela, porque ela vai ficar chateada. Então, é um distrator emocional. Se alguém falar meu nome José Roberto, se eu estiver batendo um e-mail, eu vou olhar e vou tirar a atenção. O e-mail fica em segundo plano. Então, nós temos alguns distratores emocionais. Ter foco exige que a gente venha a abstrair as distrações emocionais, abrir a tal atenção seletiva lá dos jornalistas, que inclui inibir a emoção. Tem gente que tem mais capacidade de inibir a emoção do que outros. Então, nós temos que ser capazes de inibir a emoção. Por exemplo, você está trabalhando, deixe os seus problemas em casa, se você os tem em casa. Ou deixe eles nas ruas, se você os tem nas ruas. Isso é muito mais fácil de falar do que fazer. Quem tem melhor foco e relativamente imune às turbulências emocionais? Um cara, por exemplo, que tem que estar em comando, uma opção de pessoas que dependem dele, o foco dele é executar aquele trabalho, ele tem uma meta diária. Seja para salvar gente, seja dentro do hospital, seja numa construção, seja na edição de um livro, seja num programa de TV, seja o que for. Você tem uma meta, você tem um foco, você tem pessoas que dependem de você, tem alguém acima de você, alguns abaixo de você, e aquilo tem que caminhar. Se você estiver chateado porque você tomou uma fechada com um carro na esquina quando você estava vindo para cá, cadê o foco? Isso aí você tem que abstrair, você tem que tirar isso da sua vida. Isso é um exercício. É por isso que esse livro é importante. Em termos de mente, nós vamos falar de dois tipos de mente. Essas mentes se referem a métodos utilizados por nós próprios para organizar as informações. Como a mente chama-se bottom-up. Bottom-up. Ela vem de baixo para cima, ela é espontânea. O significado da abordagem é uma mente que trabalha de baixo para cima. Como é que é isso? Ela possui alta capacidade de processamento, ela age de forma involuntária, não percebe o seu funcionamento, é rápida, usa pouca energia, geralmente assume o comando rapidamente, é uma resposta rápida, gerencia a forma como nós percebemos o mundo, é intuitiva, processa informações por associação, funciona no modo multitarefas. Então, essa daí é a bottom-up, é a mente espontânea, a mente que já está incorporada, nós já temos aqueles reflexos. A top-down, top-down, é o comando de cima para baixo. Essa daí é aquela que tem o significado de cima para baixo, é aquela que está dizendo para nós assim, eu vou fabricar um produto, então existem etapas. É o comando das etapas, é onde reside a nossa consciência, nós estamos fazendo uso da consciência e das informações que temos e da nossa competência. Dela depende a nossa capacidade de reflexão, autoconhecimento, decisão e planejamento. Ela é mais lenta, consome esforço, consome energia para ser utilizada, já que não é capaz de trabalhar por muito tempo sem dar uma paradinha, sem pausa. Ela aprende novos modelos, ela faz plano e toma conta das respostas mentais automáticas. Ela fica tomando conta ali para você não dar uma resposta que seja irrelevante ou incorreta. Assim, quanto mais desenvolvemos habilidades e transformamos em hábito ou em rotina aquilo que a top-down cria e recria todo dia, mais ela é passada para a bottom-up. Eu vou dar um exemplo aqui. Você está treinando um goleiro, o cara tem habilidade de estar treinando um goleiro. Então, o treinador vai dizer para ele o seguinte, olha, quando o sujeito chutar a bola, você não vai ficar olhando para ela quando ela chegar aqui, você vai pular nela porque não vai dar tempo. O seu reflexo tem que dizer o seguinte, quando o cara chutar a bola, você mais ou menos vai de encontro a ela. Isso é um reflexo. Aí você treina isso, você está treinando isso aí. Daqui uns tempos você vai conseguir ir nos cantos que a bola possivelmente estaria indo. E daqui uns tempos isso vai ser automático em você. Então, enquanto você está treinando, é top-down. Na hora que você incorporou, é bottom-up. Passou a ser reflexo seu. Alguém te tampa uma chave, você pega essa chave. Se você não treinar, ela vai sempre cair no chão. Então, essa automação, ela libera a nossa atenção para que nós possamos aprender outras coisas, coisas novas e nos desenvolvermos. Então, a gente tem que saber o que é o nosso reflexo já, não condicionado, mas o que é o nosso reflexo espontâneo, e o que é o que é que necessita do nosso comando, um comando que exige energia e que este sim é que banca o foco. Bom, mas vamos falar do foco. Limitar a atenção em uma única coisa nem sempre é a melhor opção. Ou seja, eu tenho foco, então eu vou fazer aquilo ali o mais perfeito possível? Não. Você tem que dar uma parada. Enquanto você está focado para resolver um problema, numa discussão dentro de casa, com o seu filho, com a sua esposa, você dá uma parada e começa a viajar nas soluções no entorno daquilo que é a solução do seu problema. Não é devagar e ficar pensando bobagem, não. É você manter-se ainda focado, mas um foco que você seja capaz de liberar. Esta condução não é para qualquer lugar. É para nós termos insights. Insights que busquem soluções, seja no campo profissional, seja no campo da família, seja no campo da amizade, seja onde for. Nós ainda estaremos ligados ao objeto que nos desafia ou na construção de uma ideia, pensamento, tarefa ou criação, mas a gente está compondo isso aí como uma viagem buscando insights. E Goleman evidencia que existem três formas de criar soluções. Ou melhor, para criar soluções você precisa passar por três processos. Primeiro, orientação. É quando olhamos para fora e buscamos todos os tipos de informação que possa nos ajudar. Segundo, a tal atenção seletiva. É quando focamos especificamente no desafio que queremos resolver. E terceiro, o entendimento. É quando associamos as informações livremente para deixar que a solução apareça. Então, primeiro, você tem que ter orientação. Segundo, você tem que ter atenção seletiva. E terceiro, você tem que ter entendimento. Essas três coisas, na criação ou solução de um problema, fazem parte do foco. Se queremos dar asas à imaginação e impulsionar a criatividade, uma boa dica é liberar o nosso cérebro para pensar sem barreiras. Esse é o chamado ócio criativo que o Domênico de Masi defende no seu livro. Uma agenda inflexível em que você fique focado o tempo todo em uma única solução te impede de imaginar outras soluções. Sai dali, dá uma viajada, pensa um pouco naquele problema com outras soluções para você chegar a essa solução que você quer. Isso também é foco. Para estarmos concentrados é necessário controlar os nossos impulsos internos. Daniel Goleman chama isso de mindfulness. Mindfulness não é falado só pelo Daniel Goleman. Muitos outros estão falando também dessa palavra. Essa palavra significa atenção plena. O exercício do mindfulness é uma espécie de meditação. Olha o que Buda fala. Buda foi quem falou que a causa do sofrimento humano estava na mente. Por isso, essa busca constante para atingir a serenidade. Realmente, a mente está o tempo todo pulando. Nós estamos pensando na opção de coisa. A nossa mente pensa na opção de coisa. Nós temos uma opção de informação de fora. A gente fica igual pipoca na panela. Não é isso? Então, serenar a mente é uma maneira de você conseguir buscar essa atenção plena e estar pleno, full, cheio, cheio de atenção naquele momento. Você exercita isso aí como se exercita um músculo na academia. A sua capacidade focar e estar com atenção plena para uma única coisa ou tarefa, sua produtividade e memória vão melhorar se você conseguir essa atenção plena, esse mindfulness. O mindfulness ensina, aliás, é uma técnica que ensina exercitar a mente. A meditação, mindfulness, não é desligar a mente, desativar o pensamento nem controlar a mente. Nenhuma dessas três coisas você consegue. Você não consegue desligar a sua mente, você não consegue desativar seus pensamentos, você não consegue controlar a sua mente. Bom, se você não consegue, você precisa conviver com isso de maneira serena. Esse é o exercício mindfulness. É a capacidade de ficar no momento presente cheio de presença. É quando prestamos atenção em nossos sentidos e focamos em percebê-los a todo o tempo os ruídos do nosso cérebro serão silenciados e nós vamos conseguir reduzir as distrações por causa desta serenidade. O cérebro, ele vive um conflito constante entre divagar a esmo e perceber exatamente onde nos encontramos naquele momento. Então, a força de vontade é um ingrediente indispensável para quem quer desenvolver foco. E o caminho mais suave é fazer o que amamos. Aqui, o conselho de Daniel Goulman é o seguinte, ele está falando disso mais no mundo do trabalho. se você quer sempre ser produtivo, trabalhe com aquilo que você gosta. Se você, por exemplo, é ligado a ciências humanas e resolveu fazer um curso de física, você está no lugar errado. A física é maravilhosa, mas você não vai achar a maravilhosa. A primeira topada que você der ali, você vai mandar aquilo para o inferno e vai perder o foco. Então, faça aquilo que você gosta. Tem um caso, por exemplo, de uma contada na Aramídia, de uma moça que ela tinha formação, pós-graduação, foi para a Inglaterra, voltou um dia, ela teve um filho. Quando ela chegou no segundo filho, com uma diferença de pouco tempo de idade de um para o outro, ela disse para o marido dela assim, você ganha bem, ele falou, ganhe, ganhe muito bem. Pois é, eu quero ser mãe. Ela largou o mestrado dela, desculpa, ela largou o mestrado dela, ou melhor, ela já faz, já tinha feito, já tinha concluído, largou o doutorado e foi ser mãe. Isso hoje em dia é uma heresia contra a evolução da mulher. Sim, eu acho que a mulher tem que ser plena, ela tem que fazer tudo o que ela quiser. Se ela tem que fazer tudo o que ela quiser, o que ela mais amava naquele momento era ser mãe. Eu achei bacana e eu aplaudiria ela. Então, você tem que fazer aquilo que você gosta, porque você se desenvolve melhor. Desenvolver-se como pessoa é fundamental para que nos tornemos emocionalmente resilientes. Em outras palavras, quando você é mãe, no caso da moça lá, ela ia ter problemas, obviamente, mas é mais fácil ser resiliente naquilo em que você ou fez opção nos seus próprios sentimentos do que de uma coisa que você está se forçando a fazer. E para isso, você precisa de se conhecer. Claro que ser mãe, ser pai, ser profissional, ser engenheiro, ser filho, ser qualquer coisa. O Goldman acrescenta, existem três tipos de foco, o foco interno, o foco externo e o foco empático. Olha bem, no foco, na capacidade de resolver um problema, você passa nessas três etapas, interno, externo e empático. O interno é a habilidade de se concentrar, apesar do que há o derredor. O externo é a capacidade de análise ambiental. E o empático é a capacidade de prestar atenção no ambiente com as pessoas que interagem com você. o foco interno é a chave para a pessoa em qualquer situação se motivar, ter metas, se controlar. Em qualquer área de atuação, a pessoa precisa disto se tem uma motivação ou uma necessidade. O foco externo ajuda na leitura dos sistemas de maneira mais simples. É com ele que conhecemos quem são os competidores, se for o caso do negócio ou um aluno no campo educacional ou um professor, se você estiver fazendo matérias mais à frente ou um companheiro sentimental ou adjuvante em um determinado procedimento. Nós conhecemos então as demandas do nosso entorno e quem precisa do quê. Quais são as mudanças tecnológicas, quais são as mudanças de paradigma, quais são as mudanças de linguagem. Sem isso, ninguém consegue ter bom resultado. A empatia, ela já é importante para quem quiser ser uma boa liderança. Olha bem, esse é um enfoque na liderança que eu vou deixar para quem vai falar sobre isso aí vai ser a Sônia Mara. Eu vou falar da empatia para você nas várias hierarquias com que você se relaciona, por exemplo, hierarquias acima de você e abaixo de você, para resolver a situação do seu problema. Já que nós estamos falando de foco, você tem que interagir com essas pessoas. Olha o conflito de um chefe que está te dando um comando. Olha você em conflito quando você está dando um comando para alguém. Quer dizer, eu tenho que perceber quando eu dou um comando o que aquela outra pessoa é capaz de fazer e tenho que perceber a angústia daquele que me dá comando e quais são as necessidades dele, como é que ele interage comigo e tentar facilitar a vida dele, me colocar no lugar dele. Isso ajuda o meu foco, viabiliza a nossa vida. Empatia fornece insumos para gerir o foco. A empatia cognitiva nos permite ver o mundo através dos outros. Ou seja, como é que a pessoa sente isso que eu estou falando? A empatia emocional é aquela que permite perceber como que as pessoas se sentem magoadas, tristes ou alegres diante de fatos que para você não fazem a menor diferença. E se você para você não faz a menor diferença e faz para o outro, você tem que entendê-lo. senão você não consegue caminhar junto num ambiente de trabalho, na família, na escola. Entender como funciona a empatia é essencial para desenvolver a nossa habilidade de ter foco. No entanto, existem momentos em que precisamos nos afastar de emoções derivadas desta empatia para nos mantermos concentrados naquilo que precisa ser foco. Você tem um funcionário com um problema. O que você faz? Olha, nós vamos resolver o seu problema, mas o seu problema não pode ficar aqui dentro. Isso é muito difícil de administrar, mas se você tiver empatia você consegue retirar o problema dele do foco no seu trabalho. Para ter foco nós devemos ter pensamento sistêmico. O que é o pensamento sistêmico? Olha, o organismo ele é um sistema que funciona azeitado em que uma parte interage com a outra. Nós temos de pensar em tudo que está associado àquilo que vivemos no agora e viver no agora, estar pleno do agora é mais fácil manter o foco. ao focarmos no contexto mais amplo de qualquer situação, aumentamos as chances de entender os seus efeitos e buscar soluções. E por último, as questões associadas às gestões e à maneira que superamos dificuldades, eu vou deixar para as nossas amigas aqui, eu vou deixar para a Sandra e a Sônia. Eu espero ter contribuído um pouco aí no que eu falei. como eu disse para vocês, é uma explicação técnica vista pelos olhos de um leigo. Então, se você está prestando atenção no que eu estou falando aqui, você pode até discordar de mim porque eu sou o leigo que estou falando e lendo como você estaria lendo. Mas agora eu vou passar a palavra para alguém que tem conhecimento. Hoje eu vou trocar, vou passar para a Sandra, para a Sônia primeiro e deixamos depois a Sandra no final porque eu acho que a questão da psicologia ela vai enfechar melhor o nosso trabalho. No próprio programa a gente inverte, tá bom? Sandra, fica à vontade, pode aproveitar, pode até discordar do que eu falei, tá bom? Porque eu fiz uma apreciação. Diz aí, o que você acha? Vai ser a Sandra ou a Sônia? Eu fiquei na dúvida. Desculpa, eu falei olhando para a Sônia e falei também de Sandra. Eu sempre troco o nome de vocês. Mas é por que será? Será que tem cara de Sônia? A Sandra tem cara de Sônia? É por causa do Mara. É por causa do Mara. O Sandra Mara vem na minha cabeça primeiro que o Sônia Mara. Sandra Mara, tá. Porque desde o dia que a gente se conheceu e não foi, Sandra? É. Foi. Mas agora eu vou te contar o porquê. O que você quer falar? É porque eu tinha uma amiga chamada Sandra Mara. Sandra Mara. E isso atrapalhou tudo. Aí você tem uma associação e uma associação. Eu estou sem saber quem vai falar. Fica à vontade. Pode falar, Sônia. Então, Sônia, então, olha bem. Pode você, eu finalizo. Já consegui um consenso aqui. Fala você. Vamos deixar a psicologia para o final. Sônia, fala você. Por favor. Tá bom, gente. Muito obrigada, então. Olha, já demos boa tarde, né? Eu fui buscar inspiração para esse tema que o Zé Roberto trouxe para a gente, que eu gostei muito, né? Desde quando parece que eu era bem atrás aí, bem adolescente, eu li o livro da Marta Medeiros, acho que ela era mesmo. Até procurei na internet para ver se era ela, mas não achei. Mas eu, dificilmente eu falho a minha memória, né? E ela falou, fulano é uma pessoa situada no conto dela. E eu gostei dessa frase, dessa referência que ela fazia. fulano é uma pessoa focada, uma pessoa situada, uma pessoa contextualizada. Então, quando você falou essa questão do foco para a gente discutir aqui nessa tarde, né? Com alguma contribuição, eu achei um tema muito interessante, muito pertinente a gente amarrar dentro desse vasto conteúdo da saúde mental que a gente vem desenrolando aí. Esse já é o quinto vídeo, né? Para você ver como que abarca uma série de abordagens que talvez a gente não pense, mas que tem, está relacionado com a saúde mental. Então, eu fui buscar a inspiração até mesmo porque eu estou terminando uma disciplina com os alunos do sétimo período, até vou mandar depois esse vídeo para eles, de administração, porque a gente está estudando muito Michael Porter, né? Michael Porter é um americano, autor de vários livros de estratégia. E ele tem um artigo que é um clássico publicado na Harvard de junho e dezembro de 96, que eu estudei depois esse artigo do mestrado, doutorado, e agora eu estou conversando com os alunos também sobre esse artigo, que é o que é estratégia. E Michael Porter, ele, de certa forma, ele inova na hora que ele traz o conceito de trade office para a estratégia. Ele fala que estratégia é realizar trade office na competição. E o que seria mais ou menos trade office? Não tem uma tradução assim, literal, né? Seria mais ou menos você interpretar que mais de uma coisa exige menos de outra. Isso é o quê? É você focar, né? Então, o gestor, o estrategista, nós na vida pessoal, o que a gente tem que fazer? É entender o seguinte, que determinadas atividades são incompatíveis. Então, às vezes, o que eu tenho que fazer como gestor, como estrategista, ou mesmo na minha vida pessoal? É o dizer não. O que que eu vou deixar de atender, né? O que que, no caso da gestão, seria o mercado. O que que eu vou deixar de atender para eu fazer bem aquilo que eu quero atender? Porque, na visão do Michael Porter, e aí, na administração, não é uma ciência exata, tem também controvérsias, né? Estou trazendo aqui a visão dele. Ele fala o seguinte, que certas coisas são incompatíveis. Não tem como eu ser tudo para todos. Né? Então, você tem que fazer escolhas. Então, quando você trouxe o foco, eu falei muito com os alunos lá, né? Da administração. A estratégia, não tem como a gente ensinar a estratégia, mas tem como você criar um diferencial e falar, peraí, isso eu não vou fazer. Então, a mesma coisa, a gente leva isso para a vida pessoal. Isso implica em você focar, em você falar não. E aí, paralelamente, né? como contribuição minha, eu vim estudando muita questão da percepção e da gestão do tempo, que é outra coisa também que tem contradições. Aliás, tudo em administração tem as visões contraditórias. Eles falam o seguinte, que não tem como você gerir o tempo. O tempo é um recurso, um impacto, você não consegue. Mas tem como você gerenciar as atividades que você faz dentro daquele determinado tempo. então, assim, e muito em cima da procrastinação, você deixar para amanhã, a beneverdade você está roubando não o tempo, mas a sua vida. Então, é importante você focar, é importante você falar não, muitas das vezes para você obter as suas metas, obter aquilo que você está desejando no momento, você fazer as suas escolhas pessoais. Então, a gente já notou algumas coisas aqui, por exemplo, que a qualidade de vida, ela está intimamente ligada à sua percepção da gestão do tempo. Isso para quê? Para você focar naquilo que realmente te dá satisfação. Então, eu tenho dois casos que eu trabalhei com duas pessoas que eram totalmente não situadas, não focadas. O telefone tocava, era a cobrança do banco, o seguro vencia, o carro batia, ou seja, parecia que tudo acontecia, mas por quê? Porque se a gente for ver, ela não falava não, ela queria ser tudo para todos e não conseguia. A mesma coisa o empreendedor que eu também conheci, ele não sabia qual o mercado que você vai, o que você vai abrir mão para você aprender bem aquele mercado. Então, isso reflete na sua vida pessoal, e aí você desfoca. E hoje em dia está muito fácil a gente desfocar, porque a gente ficou muito dependente do celular. eu falei para a minha filha, larga o celular, larga o mãe, aqui está o som que eu escuto, a música, aqui está o vídeo, o filme que eu assisto, aqui está os meus colegas, aqui está as minhas conversas, aqui está o e-mail, quer dizer, tudo virou. Então, na verdade, toma muito o seu tempo para outras coisas se você fica só na rede social, por exemplo, porque você vai pegar um celular, você fica na rede social, é uma revista, variada, que passa ali para você, e muito melhor, porque de repente você foca naquilo que você quer, vamos dizer assim, uma matéria que você quer, mas em compensação você desfoca naquilo que realmente era prioridade na sua vida, e aquilo ali era uma distração, que você tem em mãos. Então, o que a gente vem falar para vocês aqui é isso, que a falta de foco ela atrapalha muito a vida, e aí tem algumas coisas que você tem que entender, por exemplo, o relógio biológico seu, tem gente que trabalha melhor, de manhã, tem gente que trabalha melhor à noite, tem gente que trabalha melhor à tarde, então você está em sintonia com o seu relógio biológico, para você utilizar melhor o seu tempo, e portanto você focar melhor nas coisas que você tem a fazer. Eu costumo discutir muito com os alunos, qual que é a diferença de metas para o objetivo, o objetivo não necessariamente, mas a meta tem que ser mensurável, eu tenho que colocar uma meta, todo sábado até as 10 horas da manhã, eu vou visitar duas lojas, porque eu quero comprar alguma coisa, então seja, você tem que se perguntar, e aí, você cumpriu a sua meta, ela tem que ser mensurável, então você também colocar uma meta no seu trabalho, definir prioridades, igual eu falei aqui, identificar desperdiçadores de tempo, de repente o celular é um desperdiçador de tempo, e se você tiver muita coisa na cabeça para resolver, igual o caso desses dois colegas de trabalho que eu vivenciei, você não consegue focar, você não consegue, é, ter o controle da sua mente, porque toda hora o telefone toca, alguém te chama, você esquece alguma coisa, você tem que correr, ou seja, você não é uma pessoa, como eu vi, situada, e a gente tem que procurar ser uma pessoa situada, então é isso, gente, fazer listas, eu considero muito interessante, eu trabalho, para eu ser focada, eu costumo fazer lista, tanto no trabalho, eu não considero uma pessoa focada, como também na vida pessoal, porque aí você, e outra dica que a gente pode passar aqui, é você fazer primeiro as coisas mais fáceis, porque se você faz uma coisa difícil logo de cara, você vai agarrar tanto tempo ali, que a sensação na sua mente é que você ainda tem muita coisa para fazer, então de repente o que você tem que fazer? Isso aqui é mais fácil? Espera aí, eu vou fazer isso aqui porque eu já mato isso aqui, e a minha tensão, você falou aí, Zé Roberto, a minha tensão tem que direcionar para tudo ali, então a lista na geladeira, que seja, no trabalho, tem gente que gosta de fazer no celular, tem gente que gosta de fazer no papelzinho, você tem que descobrir qual que é o meio que você tem para que você possa ser mais produtivo, consequentemente uma pessoa situada, uma pessoa que está no contexto, o que é que está no contexto? Você está com aquela situação e não com a cabeça em outro lugar porque você não está ali, né? Então é nesse sentido que a gente pensa em dar a nossa contribuição aqui. E aí assim, é interessante, é que você tem que estar organizada a sua vida pessoal, a sua casa tem que estar organizada, porque senão você também desfoca. Onde que está isso, né? As gavetas tem que estar organizadas, o guarda-roupa tem que estar organizado, e às vezes a gente acha que isso não tem a ver com saúde mental, mas tem sim, tem sim. Não é você ter o toque, né? De tudo, não, não, mas é as coisas, aproveitar então agora essa época da pandemia, rever os guarda-roupas, a casa, organiza a sua vida, quanto mais você se organiza por dentro, mais a vida fica organizada por fora, e eu acredito nisso. Então comece a organizar também dentro da sua casa, seu trabalho, suas gavetas, para que você possa focar naquilo que realmente é satisfação, porque senão vai ser tanta coisa, hoje em dia é tanta demanda, a gente vive, o que eles falam, a cultura do imediatismo, tudo é para ontem, parece que foi desligada a chave que tinha do passado, do presente, tudo é agora, então você tem que ter consciência disso e para isso você tem que ter tempo para você decidir o que você vai abrir mão e não na pressão, e o que você vai focar daí para frente. Acho que a minha contribuição se resume nisso, tá bom? Sônia, eu vou te dar um exemplo aqui, você conhece, não sei se você acompanha, mas você conhece um jornalista chamado Luiz Nassif, pois é, eu acompanho ele há muitos anos, tá, e algumas pessoas veem nele uma conduta ideológica, mas eu acompanho ele há tantos anos que eu percebo que ele está acima disso, ele é um exemplo, se eu quisesse algum dia me treinar para ser um jornalista, ele seria o meu exemplo, vou dizer porquê. Primeiro, ele gosta de você, mas ele é um jornalista, quando ele vai tomar conhecimento do que você está fazendo, ele faz uma análise sem levar em consideração que você é amiga dele, tá, e ele vai falar de maneira isenta sobre aquilo, sem te ofender e sem te elogiar. E uma outra coisa que eu acho bacana, todo mundo respeita ele, então quando ele chama alguém para entrevistar, a pessoa vai na entrevista dele, elogia ele, e ele só sorri, ele não fica embevecido. Para mim, ele é um profissional de, sabe, a quinta essência é uma coisa espetacular, então o programa dele, o programa dele dura em média 50 minutos todas as noites, e atualmente, né, e ele não trabalha mais em nenhum periódico, ele trabalhava na Folha de São Paulo, na Veja, na opção de lugar aí, carta capital, e depois ele mudou. Agora ele tem o blog dele, chama GGN e tal, 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 se você quiser acompanhar, acompanha lá e tal, você pode concordar com tudo, tal. Agora o mais importante que ele faz é o seguinte, o foco dele é a notícia, então a notícia dele não tem a opinião dele, a notícia é uma notícia, né, então às vezes você tem a sensação de que ele está indo para um lado e no dia seguinte ele parece que ele está indo para o outro, não, ele está dando a notícia, ele está certo, e o cara que entra para ser entrevistado, ele abre o microfone para o cara, o cara fala, na hora que ele sabe que é o tempo que o cara tinha que falar, ele fala assim, muito obrigado, tal, 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 e desliga, entendeu? Eu tenho tomado ele como o meu exemplo de jornalismo, entendeu? E quando ele entende de um assunto, ele fala assim, gente, isso aqui eu fiz, eu vi, eu vi, eu fui até chamar para dar uma opinião, aí o outro ele vir e fala assim, isso aqui eu não sei nada. Aí ele chama um cara, o cara fala alguma coisa, ele fala assim, eu sou obrigado a concordar com você ou aceitar o que você está falando porque eu não sei nada disso. Normalmente, esse lado do jurídico, ele fala assim. Então, isso que você está falando é uma coisa muito importante, você vê, por exemplo, que ele não é uma pessoa que se perde em sem número de informações, ele foca as informações que ele vai noticiar no final do dia, eu estou falando dele para dar um exemplo, porque ele me parece uma pessoa bastante profissional, também treinado no meio profissional, é muito sério e tal. Isso é uma característica de pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas, até por experimentação, elas têm a sensação de que elas têm que se organizar mais porque a gente perde muito tempo. Eu sempre falo aqui em casa assim, você pegou uma caneta, usou a caneta, devolve ao mesmo lugar, senão você me impede de usá-la, porque eu vou procurá-la lá. Ah, mas você é egoísta com a sua caneta. A caneta não é minha, a caneta é daquele local. Eu falo a mesma coisa. Não é? Ah, mas você é muito preso. Não, não é preso, porque assim você dá direito a todo mundo. E é para ganhar tempo na vida, para você ter foco, para fazer outras coisas essenciais. Você já sabe que está ali, você vai direto, você pega, faz. Agora é o tempo que você vai procurar, sair procurando, o negócio não está, aí atrasa outras coisas que você teria que fazer. Aí eu concordo contigo, eu também questiono bastante isso aí. Então, faz parte do foco você ser organizado. Faz parte do foco, por exemplo, você explicar para as pessoas que elas têm que respeitar os seus pontos de vista, porque você tem critérios. inclusive você ser mais velho. O mais velho, ele tem a experimentação da vida, ele sabe o que é perder tempo. Eu sempre digo para o pessoal aqui em casa, eu não tenho tempo. Por quê? Os horizontes estão chegando perto. Vocês são mais novas que eu. Perguntaram para o Galileu quantos anos ele tinha, ele com o cabelo branco, assim, já meio calvo, barbão, brancão, perguntaram para ele quantos anos ele tinha. Ele falou assim, oito anos, talvez dez. Aí todo mundo olhou para a cara dele, ele falou, você é febre para a puta, tem mais de oitenta anos, não é que você tem dez anos, oito anos, dez anos. Ele falou, os anos que eu tenho são oito anos. Eu já tive. São oitenta e poucos. Entendeu? Então, é mais ou menos isso aí. Ô, Zé Roberto, a empresa, a organização, vamos falar de forma geral, que fica na nossa mente é aquela que nos proporciona tempo, como cliente, como consumidora, aquela que nos faz perder tempo, porque hoje o tempo é tudo na vida, a falta do tempo é considerada um dos maiores stressores que a gente tem. Então, a empresa que te proporciona você ganhar tempo, resolve logo de cara, é considerada uma empresa que fica na nossa mente. É verdade. Isso aqui é uma coisa. Você quer ver uma coisa? Eu contei essa história do meu filho adolescente. Hoje, ele já é um homem. Hoje, ele é super, mega organizado. As coisas dele, dá tudo tempo e a hora. Ele está lá em casa, ele está aqui em casa conversando com a gente, ele trabalha com negócio de shows, né? Ele está controlando, o negócio está acontecendo lá em Fortaleza, dá tudo certinho. Ele telefona na hora, já previu aquilo e tal. Quer dizer, ele aprendeu, a ter foco, né? Ele foi um exemplo. Mas, Sandra, agora nós, agora eu e a Sônia pedimos você para falar. A minha abordagem é praticamente assim. Complementa pouco a fala de vocês, que foi super dentro do que eu também já tinha pesquisado. O meu foco é neurociência, né? Não tanto a psicologia, mas mais o funcionamento do cérebro, como é que o cérebro funciona e o que a gente pode fazer para ajudar a melhorar a nossa qualidade de vida baseado no estudo de como o cérebro funciona. Então, por exemplo, nessa questão de foco, eu vou pegar um exemplo mais comum de um dos cursos que eu faço, né? Para a neurociência do comportamento, que é do Pedro Calabres. E aí, ele comenta uma pesquisa do Brian que ele faz, eles fizeram uma sessão em 2000, em Chicago, uma sessão de cinema com aquele filme e o troco do Mel Gibson. E aí, uma sessão sábado à tarde e tal, os pesquisadores, a plateia, o público do cinema não sabia que estava participando de um estudo científico. Então, eles colocaram baldes grandes, eles deram para uma, algumas, metade do público de graça, um refrigerante, um balde de pipoca bem grande. E aí, a outra metade recebeu um balde de pipoca maior ainda. E aí, eles entregaram para essas pessoas, sabendo, já colocaram dentro do balde uma pipoca que eles sabiam que duraria mais tempo, por mais que comece, 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 o balde não ia ter fim. Então, foi um teste com essa questão da alimentação e tudo mais para atender algumas questões. E o que aconteceu? E falou com as pessoas, no final, antes de ir embora, vocês voltam aqui para responder o questionário anterior, para ver se estava com fome, se não estava, porque isso tudo foi levado em conta no estudo, e no final também é a mesma coisa. E fizeram, pesaram os baldes de pipoca antes, pesou depois e tal, enfim, um estudo bem detalhado. E eles provaram através desse estudo, no final, não vou alongar aqui, mas no final do estudo, eles provaram que o tamanho, no caso, para quem está afim de fazer uma dieta, seja igual eles fizeram o estudo, até mesmo, não só para o pessoal da pipoca, mas também para o pessoal que já come, tem uma alimentação mais natural, quanto menor você tiver o prato, você tiver o recipiente, for menor, realmente o comando para o cérebro é de que aquilo é o suficiente para você. para vocês terem uma ideia, quem ficou com um balde muito grande, dos dois tamanhos, o tamanho maior, eles comeram 53% a mais do que o pessoal que tinha o balde menor, ou seja, contando lá 21 mãozadas a mais de pipoca. E detalhe, eles colocaram pipoca ruim e a pipoca que foi feita há 20, perdão, a pipoca que foi feita há 5 dias antes. Então assim, estava murcha, aí diz que duas pessoas voltaram, foram lá reclamar e pediram o dia de volta, esqueceram até que era de graça aquela pipoca e foram reclamar. Então assim, eles estudam muito essa parte da neurociência, é muito interessante porque através dela você entende que para você ter, no caso, o foco, por exemplo, essa dica que eu estou usando é para as pessoas que querem fazer uma dieta. Se você quer fazer uma dieta e quer ter um foco, pipoca realmente, começa a utilizar questões práticas em recipientes menores. Então se você quer uma sobremesa, você pega um potinho bem pequenininho daquela sobremesa. Você vai matar a sua vontade de comer um doce, mas você vai comer um recipiente pequeno. E aquele recipiente, o seu cérebro, vai entender que aquele é o suficiente. Porque lembra dessas pipocas, quer dizer, é uma pipoca, um balde enorme de pipoca, todos dois enormes, e mesmo assim, o balde maior ainda foi 21 vezes, teve mãos ali de pipoca, mão usada de pipoca maior ainda. Então assim, o cérebro entende que aquilo é uma referência. Se é muito grande, é essa referência que eu tenho. Então eu tenho que dar conta dessa referência. Então se você tiver um recipiente menor no caso da alimentação, o seu cérebro vai entender que aquela referência de um recipiente menor é uma referência que satisfaz o seu organismo, satisfaz a sua fisiologia, todo o sistema neurológico. Então é interessante por causa disso. Fica uma dica prática para as pessoas em termos de foco. Você quer reduzir a alimentação, você pode utilizar essa. Outra questão que ele fala é que exatamente, por exemplo, chegou uma nutrição, uma paciente de uma nutricionista. Aí ela chegou e ela não tocou o carbo e a nutricionista viu que as taxas do exame dela estavam baixas e tudo e foi para equilibrar e ela recomendou arroz com feijão. E a paciente ficou indignada. Como assim arroz com feijão? Estou vindo no nutricionista e está me dando arroz com feijão? Está me dando carboidrato? Estou fazendo low carb? Estou alimentando com essa dieta da moda e tudo? O que acontece? O organismo dela para low carb não dava. Não estava dando o resultado que precisava porque as taxas estavam desiguais. Então, por exemplo, uma pessoa que está muito desanimada ela fica querendo que a pessoa o mentor o cientista o médico e tudo mais dê para ela para a gente igual a gente faz os estudos Ah, Sandra me dá uma reprogramação neurolinguística aí para eu poder conseguir melhorar o meu foco. Não, às vezes é só conhecimento. Você come a gordura uma comida muito gordurosa você come a comida pesada que ela acaba de comer você fica tudo pesado. o professor chama de alimentos inflamatórios Então, são alimentos que demandam tanta energia do seu corpo para poder processar esse alimento eliminar esse alimento que aí você fica desanimado porque a energia que você gastaria para estudar para conseguir trabalhar no que você quer seu organismo está tendo que gastar uma energia danada para eliminar essa toxicidade desse alimento. Então, ele fala que para você ter foco a primeira coisa você tem que ter conhecimento. Então, não vai nessas coisas de rede social nesse modismo em 21 dias você reprograma o seu cérebro não, não existe isso. Ah, dieta de low carb não primeiro você tem que saber como é que seu organismo funciona faça exames de sangue faça todos os exames que nutricionista nutrólogo pode te orientar e a partir daí como está o seu organismo você vai direcionar o seu foco no caso para uma dieta para uma alimentação saudável seja para engordar para emagrecer para pegar massa muscular depende do seu foco qual é o seu foco e aí no caso por exemplo que você estava falando do celular a primeira coisa que ele fala se a pessoa tem muita dificuldade igual você falou Sônia da lista é crucial ter lista porque o cérebro registra a imagem igual aquela história não pensa no elefante então se você visualizou e se você também iniciou fazendo pela lista o mais fácil o mais rápido você vai se sentir motivado e vai ter mais foco para demandar energia para o próximo objetivo da sua lista então no instantinho você finaliza aquele e se sente mais motivado quer falar alguma coisa? Não, eu meti a colher vai lá lembra da colher? deixa eu meter a colher ele só fala deixa eu ter o pau para não meter a colher aqui Sandra eu lembrei que agora você vai por exemplo num lugar que tem padaria, supermercado se você for com fome e não levar uma lista você sai lascada você sai comprando tudo que você tem você vê pela frente porque junta a fome né? você está querendo ter uma referência então a lista eu uso direto até o que eu tenho a fazer naquele dia entendeu? eu vou recitando eu vou priorizando é muito legal porque aí você não se foca e nem esquece porque a gente pode esquecer também alguma coisa e quando você falou de escrever no celular para poder fazer lista muita gente usa lista no celular seria mais interessante o papel porque o celular quando você vai procurar sua lista normalmente tem outras coisas que vão te distrair vai te tirar do foco então as pessoas eu também sou do papelzinho eu também sou do papelzinho por causa disso o meu celular quando nos conhecemos vocês até estranharam cadê a Sandra? cadê a Sandra? eu desconecto direto porque eu por exemplo atualmente eu estou fazendo cinco cursos estou tentando eliminar os mais curtos para poder aprofundar nesse da neurociência que eu estou doida nele que eu estou assim doida para demorar mas eu preciso finalizar os que eu já tinha iniciado antes para dar continuidade a ele tem uma sequência então assim eu só conecto realmente está ali minhas redes sociais meu Instagram a inclusão positiva está parada sem gravar vídeo a gente grava esse programa aqui eu faço as mentorias faço os atendimentos das mentorias de trabalho e as palestras e fora isso rede social os grupos de WhatsApp está lá 700 mensagens um deles que eu li agora está com 700 mensagens não sei nem quantas semanas eu não entro naquele grupo mas eu sou focado eu sei o que eu quero eu sei para onde eu vou ainda tenho os cuidados com meu pai com as cuidadoras médio, mercado então quer dizer a demanda é muito grande então se eu não tiver foco eu não tenho produtividade eu não vou chegar a lugar nenhum eu não vou chegar onde eu quero Sandra e você ainda tem um outro problema também é o seguinte quando as pessoas chegam até você cada uma está falando de uma coisa né e você naquele momento você tem que estar focado naquilo ali esse negócio de elefante que você falou e não pensa no elefante né não pensa no quando você quer quando a pessoa vira para você e fala assim como se fala com uma criança não pisa no chão você dá um foco para ela você acende um foco aquele foco fica brilhando ali então ela está tomando cuidado para não fazer aquilo então aquilo ali está na frente dela então mais uma vez essa fala é muito inteligente se você não quer que ela pisa no frio você fala assim pisa ali porque aí você está dando outro foco para ela vem brincar aqui leva uma coisa divertida aquela conversa divertida para você tirar o foco do negativo você pode entrar com uma atração divertida porque vai motivar a pessoa a ficar curiosa e ir atrás de outro estímulo e aí essa pessoa vai sair de onde quer eu já tive uma cliente uma vez que ela virou eu falava assim eu não quero ficar solteiro eu não quero igual ficar meu tio e solteirões eu não quero ficar igual meu tio e solteirões eu não quero ficar igual então assim o que o cérebro dela estava visualizando? como referência ele só tinha os tios solteirões então se ela não quisesse ficar como os tios solteirões ela estava com 38 anos na época o que ela tinha que fazer? ela tinha que visualizar os casamentos de sucesso quem são as pessoas realmente que eram referência para ela de marido de esposa que tinha um casamento legal pelo menos assim tem muita família com a Doriana que vai para o Facebook com a Doriana mas a gente sabe que por fora tem Doriana nenhuma aliás por dentro dentro de casa não tem nada de Doriana nada de família tralala mas então pelo menos essa referência ela tinha que ter então quando é uma dica que eu deixo de foco para vocês molentação na verdade a dica é uma coisa amadora informação cerebral e tal neurociência quando você quiser alguma coisa foca só no que você quer e aí você vai ganhar tempo é o que a Sônia estava falando se você deixar sua lista no celular a hora que chegar no celular vai ter muita distração então meu celular fica do lado eu tenho autocontrole e eu não acesse ele pode apitar o que for ele está desligado desconectado está do meu lado eu não coloco no silencioso porque os cuidados com meu pai não me permitem mas antigamente eu ligava o celular meu e eu adoro depois que o pai partir vai ser uma coisa que eu vou fazer vai ser desligar o celular que eu adoro ficar com o celular desligado e saber esse momento é meu eu vivo ele com a maior intensidade aquela pessoa para mim está com papo super gostoso eu me dedico totalmente a ela então enquanto eu fico no stand-by com meu pai se tocar o telefone eu tenho que estar atento eu não posso mais fazer isso mas depois que o pai partir eu vou voltar a fazer isso então a pessoa deixa a mensagem ali e fala assim urgente Sandra aí eu vou lá naquela lista enorme que está no WhatsApp sem responder peço desculpa para as pessoas mas se eu não tiver o foco eu não consigo organizar a minha vida então é uma prática que a gente faz e focar no que você quer não que as pessoas sejam menos importantes o bom dia boa tarde boa noite algum outro assunto seja menos importante mas é por causa da prioridade o tempo ser muito justo hoje em dia daqui a um ano dois anos eu vou ter mais tempo mas no momento eu prefiro focar nos estudos para ter bastante conteúdo aí eu volto para as redes sociais aí eu vou fazer meus posts vou fazer meus vídeos mas por enquanto palestra esse programa com vocês aqui é um aprendizado muito bacana então quando as pessoas os internautas estiverem conosco faça a mesma coisa o que é importante para você agora é importante você saber dizer não quando você diz não para as pessoas aí você consegue ter mais foco o seu cérebro entende o que é a prioridade você vai ser mais produtivo vai ganhar tempo na vida e vai ser feliz partir para o sucesso eu não vou me alongar muito mais não por causa do horário Sandra olha só quem fala com mais propriedade aqui de gestão é a Sônia mas se você pensar bem a gente o tempo todo é um gestor com certeza inclusive um gestor de ideias esse negócio que vocês falaram é muito interessante eu tenho mania tudo do meu celular o pessoal aqui em casa desde que apareceu o advento do celular eles falam que eu uso muito mais do que eles tanto é que eu tenho mais aplicativos eu mexo mais do que eles mas vocês estão me falando umas coisas interessantes por exemplo tudo meu celular então eu coloco tudo meu aqui e realmente você vai olhar uma coisa e aparece outra sempre muitas né muitas coisas muitas outras coisas e outra coisa eu trabalho com notícia entendeu então aparece uma outra notícia eu já vou e aparece outra eu já vou então às vezes eu perco uma manhã antes de fazer uma coisa porque eu estou colhendo notícia ora é uma questão de foco eu tenho que dar conta do meu foco e as notícias ficam para depois eu tenho que organizar meu tempo já vi que eu vou ter que começar a fazer o que você faz com o celular vou ter que abandonar ele um pouco porque senão eu não consigo dar conta do meu foco é interessante porque na sexta-feira à noite por exemplo eu postei as fotos que a empresa compartilhou comigo da palestra que eu fiz na quinta e fiz na sexta aí eu não postei na quinta eu esperei juntar as fotos reunir as fotos e tal e postei só na sexta-feira quer dizer sexta-feira à noite a hora que você começa a selecionar a foto desde a hora que começa a selecionar até criar o texto até não sei o que enquanto você postou já tem gente respondendo tem gente que me pôr uma notificação a pessoa já está respondendo aí você já começa a responder quer dizer se você ficar vai três, quatro horas ali no dia seguinte você tem que responder então a cada post que você faz pessoal você demanda um tempo maior já tem que contar com o tempo que vai vir depois para responder mesmo assim ainda deixo em falta com várias pessoas por causa disso porque às vezes não dá tempo de eu ficar dois dias eu chego a ficar dois dias sem nem saber o que é Facebook aí quando eu vou ver já ficou um monte de notificação atrasada então nesse momento o meu foco são os estudos e mais para frente eu volto a fazer uma rede assim liberando mais conteúdo de neurociência e tudo mas por enquanto a divulgação você vê você acha que vai colocar dez minutinhos não em dez minutos eu publico a nota eu publico o texto e já estou liberada não você tem que demandar muita coisa ainda compartilhar então é importantíssimo a gente saber o que a gente quer o que é prioridade o celular ainda tem que melhorar muito eu acho que eu perco entre aspas muito tempo agora a tal da maratona série maratona de série eu nem entro nisso uma vez que eu assisti eu vi que eu não fiz almoço não fiz nada quando eu vi o fly down não vou entrar nisso não eu nem tenho né de flit é mesmo tem outra eu tenho mas assim não assisto não minha filha você vai assistir na flit igual de filme desse meio e fim esse negócio porque senão você não faz nada você fica ali o tempo todo então você tem que tomar uma decisão você tem que falar não você tem que direcionar porque as coisas ficam pulando assim pra gente né desviar o nosso foco desviar a nossa atenção e a gente não faz nada e foco a gente não tem só como eu acabei de falar antes de vocês falarem foco a gente não tem só no trabalho senão você não vive entendeu por exemplo até pra descansar hoje em dia eu sinto necessidade de ter foco entendeu por exemplo hoje hoje eu tô atolado até meia noite eu tenho muita coisa pra fazer eu comecei a fazer uma série sobre negócio de variantes já tem 4, 5 vídeos aqui que eu tenho que assistir eu jogo eles lá pra algum lugar lá faço um arquivo salvo aquilo tudo lá depois é uma hora de um uma hora e meia do outro é muito tempo entendeu eu não posso fazer amanhã então eu vou fazer depois passou o tempo então perdi porque também eu não posso uma hora eu tenho que descansar entendeu faz parte da vida outra coisa você ficar nas redes sociais digitando e conversando e atento as pessoas as pessoas estão falando às vezes não são coisas importantes para o seu dia te gasta energia entendeu te tira sono te desperta no momento que você está acalmando que você poderia estar lendo um livro então eu acho que a contribuição do programa aqui de tudo que vocês estão falando vocês estão falando bastante dentro do dia a dia eu estou achando muito bacana isso e que nós estamos falando das nossas experiências até porque eu sou mais experiente que vocês porque eu sou mais velho mas de qualquer maneira somos todos experientes aqui passar para as pessoas o seguinte nós temos realmente que administrar melhor o tempo hoje em dia porque nós estamos perdendo tempo não é só por causa do trabalho não é só pelo sucesso não é só pela gestão não é só para ganhar dinheiro não para você ganhar paz para você ter mais energia mental para você usufruir da vida para você conseguir ver a vida passando e outra coisa que eu faço muito que eu pratico porque é uma coisa que as pessoas reclamam mas elas acabam ah mas é ruim isso aqui mesa de bar tomando cerveja batendo papo com amigos é com amigos o celular fica dentro da bolsa eu costumo pegar celular na hora de ir embora então se alguém fala assim ah quantas horas não sei o que mas sempre tem um que está com um celular em cima da minha então não o meu amigo mais o meu amigo mais antigo a gente senta para bater papo a gente senta num lugar que não tem nem a rede de celular assim pega pouquinho sabe eu tenho que ter um sinalzinho por causa do meu pai igual eu falei do stand by ainda não posso me dar o luxo de ficar totalmente off mas a gente senta para conversar a cada dois meses no máximo desde a hora que eu tive meus 17 aninhos e a gente senta para conversar nós dois não tem essa de ficar pegando celular a gente só vai pegar celular quando a gente vê que está dando a hora de ir embora para poder ver quantas horas a gente já tem que ir mesmo ah temos então tudo beleza então a gente deixa a nossa petisco com as bebes lá e daí a gente vai olhar o celular para poder ir embora toda vez que a gente saia dessa forma olho no olho porque depois não vai ter preço o celular está ali para qualquer dia qualquer hora você pode deitar na cama de noite o celular mas o seu amigo que você está olhando nos olhos dele seu namorado seu namorado o que for aquela pessoa é a última vez que está vendo essa pessoa então tem que valorizar esse momento tem que deixar um pouco por mais que a gente ame o celular seja muito útil olho no olho não tem preço eu pelo menos adoro e valorizo muito o momento com os amigos com as pessoas queridas hoje em dia a gente está na pandemia a gente inclusive não pode estar juntos aí de repente uma conversa por exemplo nós estamos tendo quase uma conversa informal que agora está me servindo para muita coisa porque vocês estão falando aí para mim coisas que eu sinto e que realmente tem que ter uma tomada de posição quer dizer quando você vai falar de uma coisa como eu nós estamos falando aqui e você próprio não faz outro dia eu estava prestando atenção eu tenho o mau hábito de fumar e como o mau hábito de fumar eu tenho o mau hábito de apagar o cigarro no lugar errado aí depois outro dia eu pensei assim poxa eu sou um cara que fala de meio ambiente já estou errado de fumar mas você já ouviu falar que a gente aprende quando ensina muito mais aí eu pensei assim poxa eu estou falando para o cara não fazer errado e eu estou fazendo não é isso que está falando aí eu estou ensinando para o sujeito tem que fazer também é coisa que o plástico eu passei a lavar os plásticos dos iogurtes das manteigas e tal para que eu possa limpo jogá-los num lugar limpo senão eu sou obrigado a jogá-los no lixo comum e eles ficam inviáveis ali e acabam que são poluentes quer dizer também tem isso não é? é tudo na vida é foco é aprendizado a gente tem que aprender a ter foco gente eu estou adorando a nossa conversa aqui mas nós vamos ter que terminar senão os nossos estou colando nós temos que nos conhecer pessoalmente pois é eu já estou tomando cerveja por aí pois é o lugar mais aberto o lugar mais aberto que tem é a sua casa não é Sandra? ou Sônia não é? você mora em uma casa pode ser aqui pode ser aqui tem espaço vamos gravar um programa aqui fica legal é bacana boa ideia é bom programa vamos só esperar essa questão da terceira onda que eu estou avaliando é bom um barzinho a gente encontra e distrair e distrair também e conversar gente então olha bem a ideia hoje foi passar para você da nossa experiência competências profissionais da Sandra e da Sônia eu sou o leigo mas o leigo que estuda que lê e que tenta até se consertar e passa para você como leigo dicas vou chamar de dicas porque você pode procurar o livro e ler também não tem só esse livro que fala de foco não mas ele tem sido mais badalado e esse autor é um autor muito sério eu vou agradecer a presença das amigas aqui infelizmente a gente ainda não está num bate-papo gravando um programa numa tarde bonita tomando lá uns biritérios a gente ainda não está fazendo isso não está sendo possível ainda mas tão logo a gente vai gravar um programa muito agradável bem estendido mesmo para a gente sentir essa felicidade essa vida que está presente entre nós aqui e o foco na realidade não deixa de ser a própria vida tá bom muito obrigado aqui Sandra muito obrigado obrigado também até o próximo ponto ano saúde mental e você aí internauta dá o like passa esse vídeo para frente deixa comentário se você quiser fazer uma observação uma pergunta qualquer um de nós faça se você quiser vir aqui no programa dar o seu depoimento a gente agenda com você saúde mental é por aqui mesmo tá bom muito obrigado e até o próximo ponto ano saúde mental um abraço obrigado Zé obrigado Sonia obrigado obrigado